Fala pessoal, hoje eu vou fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês como vocês personalizar essa layout aqui. Por exemplo, vocês observam que o meu canal aqui, a minha layout vem até o canal 16 e após o canal 16 vocês observam que eu coloquei também aqui na layout já as mandadas aqui dos fxl e padrão de fábrica ela não vem assim, padrão de fábrica ela vem até o canal 17 aqui que vocês observam que está faltando aqui que é aquele canal auxiliar e como é que eu fiz essa mudança a gente vem aqui na catraca vem aqui em layer e vocês observam que está marcado 20 e quando a gente aperta aqui para editar aqui, vocês observam que está desmarcado aqui o auxiliar. Se eu marcar o auxiliar e voltar lá, vamos voltar lá para a gente ver o negócio. Observe que ainda não apareceu auxiliar aqui. Por que não apareceu? Ele está marcado lá, mas ele não apareceu. A gente vai voltar lá de novo, vem aqui em layer, não vai aparecer porque aqui só está até 20 e com esse auxiliar que a gente acrescentou agora dá 21. Então eu venho aqui, coloco 21, dou um yes, vamos voltar. Vocês observam que ele aparece aqui o auxiliar, ele já apareceu aqui ó, 15, é, 16 e o auxiliar e observe que desapareceu aqui os fx. A gente vem aqui na catraca, vai em layer de novo e agora a gente vem aqui em edit, ó. Observe que eu vou marcar agora e ele vai marcando aqui embaixo e agora quando a gente volta, ele está aqui. Então é assim que a gente faz, sempre a gente vem aqui nessa catraca, por padrão de fábrica, ele vem assim ó, vou desmarcar aqui, eu vou botar aqui, ele vem aqui até 17, né, por padrão de fábrica, a gente vem aqui em edit, vocês observam que ele vem assim, quando a gente volta ó, tá vendo? Ele vem assim por padrão de fábrica, do 1 a o 17, que no caso aqui o 17 é esse auxiliar de entrada, não é auxiliar de saída, né, de retorno, é aquele auxiliar de entrada, então por padrão ele vem assim. E quando você aperta aqui ó, aí vai aparecendo aqui ó, os fx, os bans, aqui tá os fx send, 1 a 4 e o main aqui DCA. Então eu gosto de deixar os fx send logo aqui nessa layout principal, porque aí a gente tem um controle. Então como é que a gente faz? A gente vem aqui na catraca, vem em layer, aumenta o número da layer aqui, observe que aqui tá 17, mais com 4 auxiliar, é contabilizado 21. Eu tiro esse 17, por quê? Porque eu não utilizo ele pra nada, pra mim não tem servente esse auxiliar de entrada 17. Isso é pra quem quer enviar o sinal direto do computador pra dentro desse auxiliar, mas eu não uso, eu não utilizo, então por isso que eu desmarco ele e eu não coloco 21 aqui, eu coloco somente 20, por quê? Porque eu venho aqui agora em edit e eu desmarco esse auxiliar e marco somente os fx, porque esse 17 aqui pra mim não interessa, porque ele não é um canal de entrada físico. Então pra mim não tem serventia nenhuma, por isso que eu tiro pra não ficar somente acrescentando aqui espaço na layout. Então eu volto e aqui tá aqui marcado, tá vendo? Do 1 ao 16 mais os fx send, que é esses fx aqui, ó. Vocês observam que eu vou aumentar aqui o fx send aqui, ó. E quando eu vim aqui, cadê? Tá aqui, ó. Ele está aqui, ó. No caso não é fx send, é fx retorno, né? Então vocês observam que ele tá aqui, ó. Marcado. Então por isso que na minha layout sempre fica aparecendo esses fx aqui na frente. E aqui, quando eu venho aqui, ó. Nas layouts que eu tenho prontas, todas elas estão nesse padrão. Tá vendo? Vocês observam que todas estão nesse mesmo padrão aqui, tá vendo? Eu coloco aqui de 1 a 16 e mais os gfx retornam logo aqui na frente. Pra mim ficar bem melhor pra utilizar a layout. Então fica disponível assim a minha layout. Se vocês querem aprender a fazer isso aqui, é só vocês pegarem essas dicas aqui. E vai ficar bacana aí pra vocês. Tá operando a mesa de vocês. Nesse formato. Vocês observam que tá aqui, ó, né? Fx retorno. Fx send. E os main dca. Então ficou assim. Espero que vocês tenham gostado dessa dicasinha rápida aí. Mas que é muito bacana pra gente aplicar na nossa layout. Valeu, um abraço e até a próxima. Muito obrigada. Obrigado.